Fala pessoal, boa tarde pra vocês. Vou falar agora de um peixe que foi pedido por dois colegas, tá? Tô com a cola aqui, Felipe e Rafael Breto. Valeu Felipe, valeu Rafael. Eles pediram o tetranegro. Tetranegro ou tetra preto ou viúva negra, são nomes aí populares, né? Pelos quais aí a gente conhece esse peixinho, que tem um nome feio, científico, é o Gimnocorymbus, olha só isso, Ternetis. Então é melhor tetra preto mesmo, né? Vamos levar tetra preto, vamos começar a chamar ele tetra preto daqui pra frente, beleza? Gimnocorymbus Ternetis. Não sei o que vai ser, botaram lá, acho que foi Boringa, o nome é esse cara, nós vamos chamar de tetra preto. Beleza Felipe? Então o tetra preto é o seguinte, ele é um peixe que ele tem uma expectativa de vida em torno de 5 anos, ele na natureza, ele é encontrado na bacia dos rios Paraguai, Guaporé, vai até Argentina, distribuição normal desse peixe. Cardumeiro, como todos os tetras, é um peixe em cardumeiro, então pra ele ficar legal no teu aquário, pelo menos 6 exemplares, até porque esse peixe, ele não é agressivo contra as espécies, não costuma ser agressivo, né? Um peixe pacífico, mas eles tem uma interação ali, intra-específica, né? Dentro da minha espécie, bem interessante, né? E eles são agressivos entre eles, né? Os machos maiores, principalmente, eles ficam beliscando ali um ao outro e tal, pra poder ter a hierarquia, logicamente, pra fins de reprodução, né? Os mais fortes, você vai ter um acesso mais fácil às fêmeas. Então o peixinho tem que ser mantido em cardume. Temperatura da água desse bichinho, entre 20 e 30 graus, ele é um peixe que ele aguenta até uma água um pouquinho mais fria, do que a maioria dos peixes tropicais, né? Então 20 graus ele fica de boa. pH entre 6 e 7.4, tem uma faixa ampla aí de pH pra você manter esse peixe. A dureza é muito exigente, mas geralmente na literatura ele diz que é uma coisa entre 2 e 12. Então água mole, água mole, olha, né? Média, não chega nem ser média, uma água mole. 2 a 2 é considerado uma água mole. Alimentação, ele é um cara onívoro, ele na natureza se alimenta de larvas, pequenos insetos, restos de matéria vegetal morta, né? Almas, então ele é onívoro. Em aquário, ele é um peixe que ele come de tudo. Aceita alimento seco numa boa, principalmente flocos, né? Como a boquinha dele é bem pequenininha, é legal você alimentar ele com a base, né? Flocos e se possível, logicamente, oferecer algum alimento natural ali, né? Além da ração, né? O bloodworms, uma entreia, uma artêmia, um patezinho. Pô, agora a gente tem muita opção agora, né? Pô, muito bom. Isso é aquarismo que tá crescendo demais, tem muita opção de alimento agora em conserva, né? Que são alimentos que não te oferecem risco de contaminação. Pode oferecer pra eles de boa bloodworms em conservas, artêmias em conservas, copépodos, náuprios. Alimentos, uma infinidade de alimentos, né? Farinha de minhoca, né? Então isso aí tudo vai ser muito bom pra esse animal. Besouro do amendoim, então é um peixe que ele come de tudo, tá? Ele é um peixe muito indicado pra iniciante, é muito presente nos aquários de iniciantes porque ele é bem rosto, é difícil você conseguir matar o tetra preto, você vai fazer força. Tá, não fácil. É um peixe que ele é muito fácil de manter. Então o iniciante, ele é um peixe que tá muito tempo no aquarismo. Eu me lembro de tetra preto desde criança, que eu sou aquarista, e esse peixe já tava presente aí na maioria das lojas, né? Então os iniciantes sempre teram muito bem com esse peixe porque é um peixe difícil de você conseguir matar, né? Aquário pra ele. É um aquáriozinho de 60 centímetros, né? Bota aí 54 litros, 60, 30, 40, acho que dá 50, 40. Ótimo pra esse peixe, tá? Qualquer coisa de 50, 60 centímetros já fica bem pra você ter um cardumezinho dele. E logicamente não vai ser só ele, né, pessoal? Pô, mas pô, você é um aquáriozinho de 50 litros só pra tetra preto? Não. Você não vai botar só tetra preto, né? Você vai compor um aquário ali legal, né? Pra botar o teu peixinho de fundo, pra colocar um peixinho ali. Ele é mais meável, pra botar um peixinho de superfície. Então pensa em alguma coisa de 60 centímetros pra você poder compor um ambiente legal pra ele. Botar umas plantas, tá? Apesar de não ser necessário. Ele vai gostar, né, de ter um refúgio ali de plantas, até porque naquela interação dentro do cardume ali, o mais fraco que é pra onde correr, pra onde ele se esconder. Porque é um peixinho ótimo pra manter com outros pequenos tetras, né? Com coridoras, com pequenos cascudos. Entendeu? Sempre botando nessa pegada aí. Não botar com peixes grandes e agressivos, senão logicamente vão tentar comer. E o tetra preto, né? Essa espécie, esse Gimnoporimus, existe várias cores, né? Na natureza, né, ele é um tetra preto, daquela corzinha mesmo, né? Vou até mostrar. Eu tenho um só aqui na loja, né? Fui vendendo, pô, a última pessoa que levou o cardume, na hora de eu colocar a rede no aquário, eu não devo ter visto. Porque geralmente eu peço pra levar tudo, eu até dou o último pra não ficar um sozinho. Porque não é legal ele ficar sozinho, entendeu? Mas ele é um peixe que tem umas variações, assim, que você encontra em algumas lojas, que é o tetra rosa, é a mesma espécie. Só que são coisas mais seletivas. Tem o tetra rosa, tá? Que é a mesma coisa. Tem ele albino, né? Todo branco, com o rinho vermelho. Tem ele, é... Algumas pessoas chamam de lutino, outros chamam de semi-albino. Então eles têm umas definições meio doidas, assim. Que é ele branco, só que com o olho preto. Todo branco com o olho preto, não tem o olho vermelho, então é albino. Beleza? Vou mostrar um aqui pra vocês que eu tenho no aquário, só pra vocês verem. Mas infelizmente só tem um. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Então, pessoal, o tetra preto é aquele peixinho que tá ali atrás, no foco. Infelizmente só tem um. Então, como eu não tenho cardume, eu tenho visto ele nesse aquário interagindo muito com os tetras olho de fogo balão que eu tenho aqui. E a interação não tá sendo muito boa, não. Eles tão beliscando um ao outro. Ele tá sem os colegas, né? Do cardume. Então ele tá meio perdidão. E aí acaba se envolvendo aí em umas tretas aí com os... São as exclusões de fogo balão. Tá vendo? Nesse aquáriozinho aí, né? Uma dica aí de colegas de tanque que vocês podem colocar. É isso aí, ó. Tem tetralimão. Tá vendo? Esse com a nadadeira verdinha aí é o tetralimão. Olho de fogo balão. Ramirese. Tem uns apistogramas trifaciatas nesse aquário. Tem cascudo. Tem tetraglow light. Ou seja, um motocínculo lá atrás, né? Então olha a pegada desse aquário aí. É um exemplo que vocês podem botar pra vocês terem esse peixe, né? Tronco pra deixar a água aí ligeiramente ácida. Pequenos peixes como companheiros de tanque. Tá feito aí um ótimo ambiente pra esse bichinho. Só lembrar de colocar em cardume que infelizmente aí ele tá sozinho. Beleza, galera? Então, qualquer coisa, deixa aí nos comentários aí que a gente vai bater no papo e esclarecendo do que vocês tiverem de dúvida. Um abraço. Fui!